Eu já tô super atrasado pra ver o filme, mano, começou. Fala pessoal, curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes, ele é o Rafael Castilhos, como sempre nos meus vídeos, e hoje eu vim gravar o dia que eu assisti Capitã Marvel. Mano do céu, mano do céu, o filme tá sensacional. Mas enfim, antes já peço que deixe o like, se inscreve no canal. Eu vou avisar dessa vez quando tiver algum spoiler, mas eu creio que não vai ter. Mas eu vou avisar antes, então, vocês pulem. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal e partiu pro vídeo, né? E agora a gente começa o vídeo? Acho que começa. Já começou? Isso vai pro pós-crédito, porque nos meus vídeos agora tem pós-crédito, também tem bônus que eu chamo. Mas mano, filme assim, ó, tem que dizer que eu tô apaixonado por a Capitã Marvel. A Marvel. Mas cara, eu não tenho outras palavras. Eu saí daquele filme amando, eu pensei que a coisa mais linda era a chegada de Thor em Wakanda, mas eu descobri que a Capitã Marvel, nossa, não tem comparação. Tô apaixonado por a Capitã Marvel. Eu acho que ela, não, era tipo assim, uma comparação. Ela é a Mulher Maravilha, muito mais forte. Tipo, ah, ela tá louca. Não, tipo, Mulher Maravilha, cara. Ela é uma maravilha, ela é uma... Eu amo a Capitã Marvel, eu amo ela. A Capitã Marvel, eu achei que era nada a ver, assim, no máximo ela era uma pessoa normal, tipo, Capitão América e tal, humano, só que ela soltava uns pelos braços, um raio, Mano, ela é muito foda. Ela é muito foda, eu não tenho... Tipo, o irmão do Ciclope do X-Men, sabe? É tipo, eu tô tentando falar o filme, mas não tem como, ela é foda. E o Rafinha vai me deixar em casa aqui, eu vou continuar o vídeo sozinho e ele vai dar um... Dar um feedback aí do filme. O que tu achou? De 1 a 10? Cara, o... é 7. 7? Por que 7? Cara, é que assim, ó, todo mundo tem o seu herói favorito. E a Capitã Marvel não é meu herói favorito. Ele deu 7 e cortou e depois eu vou voltar sozinho. Pessoal, agora eu tô sem o Rafael Castilhos, ele foi pra casa dele, me deixou ali, como vocês puderem ver, e como eu pude falar, que eu ia gravar sem ele, né? Mas, mano, o filme da Capitã Marvel é incrivelmente incrível. Tem dois pós-créditos, eu tenho que dizer isso pra vocês. Tem, fiquem até o final, gente, que é muito bom. Tem um... Eu vou dar um pequeno spoiler, se você não quer escutar. Na verdade, não é nem spoiler. Não é spoiler, sim. Então... Mano, eu tô pensando se eu falo ou não. Eu falo ou vocês querem que eu diga? Eu vou dizer, eu vou dizer. Mas não é tipo um spoiler, spoiler. É um spoiler do que... É um spoiler. Enfim, pula. Eu vou botar aqui um numerozinho pra vocês pular. Mas, enfim, não é tão importante. É um bagulho do que acontece no pós-crédito. Mas, fica ligado. Vocês já sabem. Tipo, todo mundo sabe. Mas é o spoiler. Então, só pra não dizer. Ah, você está dando spoiler? Pula. Avança um pouquinho. Dois minutos. E é isso aí. Valeu. Mano, na cena pós-crédito. Além de dizer... Capitã Marvel retornará em Vingadores Endgame. Todo mundo já sabe. Esse é o spoiler. O trailer do Vingadores Endgame... É o pós-crédito da Capitã Marvel com uma diferença. Tem mais uma partezinha que eles cortaram no trailer que ela aparece... Porque eles... Não é spoiler. Isso aqui não é spoiler. O Nick Fury aperta o bagulhinho pra chamar a Capitã Marvel. Daí, a gente já sabe que daí deu o pós-crédito dizendo que é o teu filme do Capitã Marvel. Tipo, óbvio, né? Porém, esse pager... Pager aí... Aparece no pós-crédito dos Vingadores lá, chamando, tipo... E aparece a Capitã Marvel com eles lá, tipo... O que aconteceu com o Nick Fury? E acaba o pós-crédito. E o caralho, mano. Muito foda. O segundo eu deixo pra vocês cobrir. Mas... O filme, assim, ó. Tenho que dizer que é muito bom. Muito bom. Igual eu falei antes. Thor chegando no Wakanda e a Capitã Marvel sendo forástica. Eu não sei qual é o melhor agora. Eu fiquei, tipo... Mano, eu acho aquela... Eu quero casar com aquela... Com a Capitã Marvel. E até a aliança, ó. Aceita casar comigo, Capitã Marvel. Por favor. Quase que eu perco a aliança. Mas, enfim, pessoal. Tem que dizer que o filme, eu achei que foi muito bem elaborado pra eles voltarem ao início da S.H.I.E.L.D. Foi um bagulho, tipo... Mano, quem é fã vai, tipo, ficar pensando cacilda, mano. Nick Fury ainda não tinha o arranhado no olho. Então, nesse filme mostra o que aconteceu pra ele ficar com um tapa-olho lá. É muito incrível, mano. É muito incrível. Aparece o agente Carter. Carter. O Carter que morreu lá naquele filme. Da figurinha do Capitão América. Que ele queria que ele assinasse. Ele morreu. Aí ele aparece de novo. Foi, tipo, sensacional. Sensacional o filme. Muita coisa que a gente não sabia. A gente acabou descobrindo. E, mano, só vocês vendo. Eu não quero dar spoiler. Tipo, eu não posso ficar falando. Mas quem viu, comenta aqui já, mano. É muito bom o filme. Vocês concordam comigo? E, tipo, dia 8 agora de março. Foi dia internacional da mulher. E simplesmente agora... Agora não. Foi dia 8 que estreou? Exatamente dia 8 também estreou a Capitã Marvel. Mostrando ela sendo fodástica. Girl power puro, mano. Tipo, cara, eu queria... Eu quero a Capitã Marvel, mano. Você, tipo, uma mulher sendo fodástica. E as falas e tudo. Se isso não é girl power. Poder feminino. Valorização da mulher. Eu não sei o que é valorização da mulher, cara. Ela é tudo. Ela é... Nossa. Aí ele mostra ela superando barreira. Tipo, você não consegue. Você não sei o que. Você é fraca. Você nunca vai chegar no topo. E ela chega no topo. Entende? Foi perfeito pra época. Tipo, ó, a Marvel. Dia Internacional da Mulher. Capitã Marvel. Ó, que homenagem pra mulherada, hein. Eu não sou mulher. Eu adorei. Mas, sério. Sem zoação, pessoal. O filme é muito bom. De uma nota 10, assim, ó. Tipo, de 0 a 10. O Rafinha deu 7, né. Eu acho que eu dou um 9,5. Eu só não dou 10 porque ela não é minha mulher. Por favor, Capitã Marvel. Aceita aí. Que alianças. Olha só botar no dedinho aqui, gente. Essa é o Anel dos Anéis e o Senhor dos Anéis, pra quem não sabe. Mas, enfim. E era isso. Eu tenho que dizer que o filme é muito bom. Muito bom mesmo. Nota 9,5. Já disse o meu motivo. Cena pós-crédito. Achei sensacional. Eu vou cheirar muito em endgame. Eu tenho certeza absoluta. E, mano. Um outro spoiler. Pula um pouquinho. Porque eu vou ter que falar. Todo mundo... Achou... Peraí que eu tô meio que arrotando. Todo mundo achou que os Skrulls iam ser malignos nesse filme. Não sei o quê. Mas, cara. É um bagulho totalmente ao contrário, mano. Tipo. É muito sensacional o filme. Todo mundo fez uma teoria falando que os Skrulls eram isso. Eram aquilo. E não sei o quê. E talvez se tivesse um filme dos Skrulls tentando dominar a terra. Mas não, mano. É um bagulho totalmente diferente daquilo que todo mundo pensou e criou teoria. E eu acho isso sensacional nesse filme. Tu pensa que o... Tipo. Eu sou vilão. Mas, na verdade, eu sou mocinho. E o... Meu Deus. O que que aconteceu? E a cabeça... Puff. Talvez não tenha feito muito sentido pra quem não assistiu o filme ainda. Mas... Depois que vocês assistirem o filme. Vem... Deem uma olhada nesse vídeo de novo. E comentem aí que vocês vão entender o que eu tô falando, gente. Vocês vão entender o que eu tô dizendo. Enfim, pessoal. Esperam que tenham gostado desse vídeo. Já peço que já deixe o like. Muito obrigado por assistirem. O dia que eu assisti Capitão Marvel. Que simplesmente é sensacional. Não... Ó. Marvel tá de parabéns, mano. Não tenho o que falar. O próximo filme que eu vou fazer vai ser do Shazam. Provavelmente vai ser com o Davi. Eu combinei de ver com ele. E daí tem... Nossa, tem tanto filme pra ver, gente. Vou ficar pobre. E patrocina a Marvel e DC. Sei lá. Cinemark. Alguém? Por favor. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa a notificação pra não perder nada. E até o próximo vídeo. E é nóis. E tá ligado? E eu sou o Peter Park. Ninguém sabe. E é nóis. Valeu. Até. Pô. Uh.